Para a sua vida, mensagem do Senhor para você, talvez você tenha tido um dia difícil, um dia difícil, um dia esse chamado de simulação, um dia esse se parece que você, que é aquele de tudo e de todos, mas a esperança para a humanidade se chama Jesus. A esperança para a rei da humanidade se está relacionada pelas drogas e seus filhos, e a cidade de Juiz de Fora, ela vem abrir o coração para o Evangelho, e a cidade de Juiz de Fora, vem ser abençoada pelo poder que é no nome de Jesus, querido. Se você se arrepender de todo o teu mal, se arrepender de todo o teu coração, alcançará a misericórdia. A vida diz que por mais que os vossos pecados sejam vermelhos como escaslata, eles se tornarão brancos, como a neve, que eu não adentro, amado. Então, amado, a esperança para o homem, para a mulher, se chama Jesus Cristo, a esperança para essa humanidade. O mundo está a cada dia doente, o mundo está a cada dia vindo de mal a pior, mas ainda há esperança para você, ainda há esperança para sua família, se eu não me ocupado pelo inocente, todos nós um dia, se achegaremos a ele no juízo final. Todos os nossos atos, nossas atitudes, irão diante do tribunal de Cristo. E eu venho a ser tão firmeza para te falar, querido, que o Senhor não tem o prazer da morte do seu filho e nem do seu cumprimento. Mas antes, você venha reconhecê-lo, venha aceitá-lo de todo o teu coração. A Bíblia nos conta de um homem que queria ver Jesus, de um homem que era exa-eu, desejava ver Jesus. E Jesus passou, tristecor, a Bíblia então vai dizer que esse homem que se tende a estar pura, ele todo em cima de uma árvore. E antes que o prazer de Zaqueu, de ver Jesus, Jesus que apresenta a ele, que é Zaqueu, desce de depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Aquele homem desce de depressa, que está na presença de Jesus. Se Jesus olha para ele, diz assim, eu tenho um ato de arrependimento de Senhor. Se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho causado males a ele, se eu tenho trago mal alguém, eu restituo quatro vezes mais essa pessoa. Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, hoje é a sua salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Mas o arrependimento de Zaqueu gerou a sua salvação. Jamais seremos salvos sem antes o arco de arrependimento dos nossos delitos e pecados. Precisamos todos os dias reconhecer os nossos defeitos e pecados. Levantar a mão para Cristo, aceitar a Jesus por causa do seu coração, ele vai transformar a sua vida. Mas o cristão também passa a prova, irmão. Cristo nunca prometeu sempre a mudança, sempre está rindo. Mas Cristo prometeu que nega a Deus. Com a sua cruz, me diga-me. Negar a si mesmo, as cruz das verdades e a sabonagem. Negar a mão de Jesus cria, viu? Olhar fora aqueles que nos tem que reconhecer. O maior estudo do ser humano é estudar a sua cruz. Mas o ser humano quer estudar a vida dos outros. Mas o ser humano quer estudar o outro, mas não te examina. Jesus é a solução para a sua vida. Hoje você está rindo, mas amanhã você não sabe o dia. Hoje chegará a morte. Você não pode saber o dia da manhã, não. Amanhã eu aceito a Cristo. Amanhã eu vou a Cristo. E o amanhã nunca chegou. Aonde você quer passar a sua eternidade. Pronto, nós fazaremos uma eternidade. Mas a esperança para vocês. Ah, Jesus te ama mesmo. Te dê seu filho unigênito. Para que toda aquele que ele crê e não pereça tenha a vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos. Ele é resumido dos dez. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo. Juiz de fora. Ouça o evangelho. Jesus está voltando. Arrependa-te. Arrependa-te antes que seja tarde demais. Arrependa-te antes que seja tarde demais. Jesus te ama. E ele quer transformar sua vida. 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 Obrigado.